Jesus, Senhor, aleluia Jesus, Senhor, Jesus, Senhor, aleluia Onde, onde está a morte A sua vitória Jesus, Senhor, aleluia Onde, onde está a morte A sua vitória Jesus, Senhor, aleluia Jesus, Senhor, aleluia Jesus Senhor Aleluia Jesus Senhor Jesus Senhor Jesus Senhor Aleluia Vem ser o amor de Deus Vem ser o amor 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 Jesus Senhor Jesus Senhor Jesus Senhor Jesus Senhor Jesus Senhor Aleluia Jesus Senhor Jesus Senhor Jesus Senhor Aleluia Jesus Senhor Glória a Deus Glória a Deus Jesus Senhor Corre-se-o- Gilятно Corre-se-o- Gil dow Não cese-o- Daniel Corre-se-o- Gil Corre-se-o- Gil Corre-se-o- Gil E o novo rei surgiu Impérios reconhecem Sua festa reina Sou eu de Jornal Eu de Jornal Aleluia, reafir Eu de Jornal 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 Prevaleceu lá em Deus, 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 E os bons que me dão. Amém! Passei a lágrima em sua terra, Pós a sua justiça, Passei a lágrima em Deus, 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 Amém.